Hoje estamos saindo aqui de São Paulo, indo para o aeroporto. Esse final de semana são três shows no sul. Um em Santa Catarina, outro no Rio Grande do Sul e outro na Argentina. Espero que o povo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, até da Argentina, esteja já passado por aqueles pesadelos, né? Das enchentes que estiveram lá. Espero que a gente chegue lá, esteja todo mundo feliz, curtindo a vida. E que tenhamos um encontro especial, uma noite especial, em cada lugar que passarmos, para a gente se divertir, para a gente curtir o show. Enfim, estou com o coração aberto para receber todos vocês. Alô, Santa Catarina. Alô, Rio Grande do Sul. Alô, Argentina. Estamos chegando aí. Vai ser muito bom estar com vocês. Vai ser muito especial. Alô, Rio Grande do Sul. 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 Obrigado.